Música Estamos de volta com o quarto e último bloco, infelizmente o último bloco dessa entrevista com o Padre Moacir E existem mais alguns outros projetos que não foram falados no bloco anterior Como é que é? Não é só na bicicleta que vocês gostam de andar não, como é que é? A cavalo também, né? Ah, quem não gosta, quem não consegue pedalar pode ir a cavalo Está programado para o dia 1º de maio, a primeira cavalgada da catedral com o Padre Moacir Que bacana Fiz a proposta e convidei algumas pessoas e por sinal teve uma aceitação muito grande Tem muita gente que gosta de cavalgada Tem muita gente que gosta da cavalgada, eu sou da roça, né? Isso Cresci, anda na cavalo, isso faz bem Isso é raiz, né? É raiz, é preservar aquilo que faz parte da história Mesmo que a gente esteja vivendo hoje dentro de uma cidade de praticamente 100 mil habitantes Mas eu acredito que todos que moram em Caratinga têm a sua origem rural Isso Isso faz parte da nossa vida e o mundo vai crescendo, modernizando E as pessoas vão perdendo, às vezes, o seu contato com as suas origens, né? É uma maneira também da gente estar evangelizando, seja na bike, seja a cavalo, reunindo as pessoas Eu gosto muito de reunir as pessoas Isso, ajuda na maior intimidade entre os fiéis, maior amizade, maior aproximação de um ao outro Então, nossa cavalgada, todos estão convidados para participar, católicos e não católicos Praticantes ou não praticantes da religião católica Mas um momento de convivência agradável E essa cavalgada a gente sempre encerra com um almoço para todo mundo, né? Todas as pessoas que quiserem participar outro dia, diz lá na catedral Ninguém vai fazer almoço em casa dia 1º de maio Vai almoçar tudo na conta do padre Dia 1º de maio 1º de maio A partir de que horário? É, ainda vamos divulgar os horários, mas deve ser no final da manhã Por volta de 10, 11 horas Para a gente fazer o passeio e voltar para o almoço Daqui a Tio Flotone, voltando É, nem tanto, né? Está mesmo aqui nos entornos de Caratinga mesmo Isso, é um passeio mesmo, é uma descontração Descontração, povo reunido, famílias reunidas É para esse momento especial, importante E depois da nossa cavalgada A gente tem as festividades do mês de maio, né? Que é um mês onde acontece na igreja católica As coroações, as barraquinhas em volta da igreja E isso traz tantas lembranças boas, né? Isso é uma tradição, né? Do catolicismo, principalmente na nossa região, ele é muito aflorado, né? Muito, muito, muito Quem de nós, às vezes, fala na igreja O povo nunca esteve em volta da igreja ali Naquele, em algum dia do mês de maio Ali a barraquinha, a família reunida, né? As coroações, a devoção à Nossa Senhora Isso é tão importante, tão bonito Então o mês de maio todo Será voltado para essa atividade E depois, em junho, nós temos a festa do nosso padroeiro, né? Que é São João Batista Que é o padroeiro da nossa diocese E também padroeiro da nossa paróquia E de Caratinga Vai dar numa sexta-feira Vai dar uma sexta-feira É um feriado Na praça da catedral Celebrando, então, a festa do padroeiro da nossa diocese Da nossa cidade de Caratinga E também o padroeiro da nossa paróquia Igreja Mãe Que é a catedral de nossa diocese Então, acredito que vai ser um momento muito especial De muita alegria Lembrando que, como o senhor disse no início Foi o programa discutido para o primeiro semestre Porque no segundo semestre Vem mais coisas aí Tem outras coisas, né? Tem outras coisas Tem mais coisas E outras coisas menores vão acontecendo Paralelo a essas atividades maiores Por exemplo, achei por bem Colocar um dia Uma atividade durante a semana Dentro da catedral Aí colocamos a oração do Santo Terço Toda terça-feira, às 11h15 da manhã Está acontecendo de uma forma bonita, né? O povo ali rezando Passando pela catedral Além de pároco da catedral Sou também o presidente do Movilso Ah, sim Que é uma obra social da nossa catedral E lá eu estou realizando todo mês também A celebração de uma missa Para os amigos do Movilso, né? Que é essa obra social Na paróquia São João Batista Que é a catedral E que estamos passando também Por um momento de reestruturação É desse projeto social Que precisa ser bem pensado Bem elaborado Para a gente atender De uma forma bonita Quem de fato precisa Ser ajudado e atendido Sim Depois temos aqui a Casa de Maria Que é uma casa Onde as pessoas passam Para serem acolhidos Para oração Que eu estou celebrando também Duas vezes por mês Está sendo um momento muito especial Muito bonito De convivência Com o povo Que passa pela Casa de Maria Agora, Padre Monsi Brasil, como falei no início Nós vivemos um momento de crise Um momento de dificuldade Como tem sido o seu trabalho Para transmitir aos fiéis Esperança e incentivo Para passar por essa fase E quem sabe viver um momento melhor no futuro Bem, nós estamos vivendo Talvez seria Aí num futuro próximo Vai ser caracterizado como A época das crises Crise moral Crise existencial Na política nem se fala Quantas dificuldades Quanta crise No âmbito político E diante de tudo isso Tanta crise Tanta miséria Desemprego Dor Sofrimento Angústia Tristeza Como que nós vamos reagir Diante dessa situação De cabeça baixa Ou de cabeça erguida Gosto de dizer Que a gente tem que estar Sempre de cabeça erguida Sempre pensando positivo Tem um escritor Acho que Jung Mossung O nome dele Ele tem um livro Que diz assim Faz um questionamento Muito interessante Como educar Para esperança Um mundo Que perdeu a esperança Nossa Muito profundo Como educar Para esperança Um mundo Que perdeu A esperança Então as pessoas De certa forma Estão assim Muito desacreditadas Aquele velho pensamento Ah não tem jeito Não vai dar certo Ninguém presta Ninguém consegue No âmbito da política Por exemplo Todo mundo é bandido Todo mundo é corrupto Todo mundo é corrupto Então assim A gente consegue A partir da fé A partir da religião Da palavra de Deus Na nossa vida O salmista vai dizer assim É feliz quem a Deus Se confia É feliz quem a Deus Se confia Por exemplo A crise Tão grande O desemprego Como é triste Você ver um pai De família Desesperado Às vezes com cinco filhos Dentro de casa Sem emprego Como que ele vai alimentar E como você transmitir Uma mensagem De esperança Para aquela pessoa Naquele momento Te dou É o desafio É o grande desafio Então assim Não significa Que a religião Vai anestesiar O sofrimento Do povo E aliviar As dores De uma forma Assim mágica Mas é um caminho De esperança De vida Onde a pessoa Pode levantar a cabeça E seguir em frente Haja visto Tantas coisas bonitas Que nós falamos No programa de hoje Sim Aliás O nosso programa de hoje Eu acho que foi É uma oportunidade Para a gente perceber O otimismo Uma alegria Das pessoas Então gosto de dizer E falo com muita frequência Fé em Deus E pé na estrada Eu falava isso muito Lá para os meus ex-paroquianos E era até interessante Quando eu falava Fé em Deus E aí o povo já gritava Pé na estrada Ou seja Acreditando na vida Mas com Essa sua tendência Para a construção Fé em Deus E mão na massa Fé em Deus E mão na massa É verdade É verdade É verdade E interessante Que pode ser Na estrada Pode ser de bicicleta De cavalo De cavalo A pé De carro A pé Importante é caminhar Isso Importante é caminhar E é preciso E é preciso mais do que nunca Principalmente a pessoa Que tem um compromisso Com Deus Antes de qualquer coisa Acreditar Que os momentos de crise Eles vêm para nos ensinar E nos permitir Entrar num momento De fartura No futuro Os místicos da igreja Diziam que Depois de uma noite escura Tem sempre um amanhecer Isso E às vezes A gente fica um tanto Angustiado Porque Às vezes O período de noite escura Ele é muito longo Demorado E demora A chegar O dia O novo dia O amanhecer Da nossa vida Mas eu confio muito E acredito muito Que a gente aprende muito Na dor A dor ensina a gente A gente ver Quantas pessoas mudam de vida A partir de uma experiência De dor De sofrimento Tem até aquele ditado Que se não vem Por amor Vem pela dor Pela dor Isso tem um fundo De verdade Então às vezes A pessoa precisa Passar por um momento difícil Levar um susto Para ela acordar Para a vida Padre Marcio E o nosso tempo Está chegando Afinal Mas antes de nós Encerrarmos Eu queria que O senhor desse uma palavra Para essa população De Caratinga Que também vive Esse momento de crise Que atravessa todo o país A minha palavra É de esperança Palavra de Encorajamento Para a gente enfrentar Sempre de cabeça erguida As dificuldades da vida Nunca ter medo de nada Nunca achar Que tudo está perdido Nunca achar Que não tem jeito Mais Para mais nada É preciso acreditar É preciso sonhar Nós somos do tamanho Dos nossos sonhos Se nós sonhamos pequeno Nós realizamos coisas pequenas Na vida Mas se nós sonhamos Coisas grandes A gente realiza coisas grandes Mas isso com detalhe A gente nunca pode tirar O pé do chão Da realidade Né? Pensar grande Pensar 50 anos para frente 50 anos para frente Então a população De Caratinga Eu digo isso Vamos pensar 50 anos para frente Construir projetos Que possam de fato Trazer alegria Paz Serenidade E dignidade Para o povo Ajudar as pessoas A pensar Não viver Numa sociedade Que às vezes Está tão acomodada Diante do assistencialismo Tem um ditado Do povo também Que Em vez de você Dar o peixe Para a pessoa Você tem que ensinar A pessoa A pescar E às vezes É mais fácil Você dar o peixe Do que ensinar A pessoa a pescar Mas se você ensina A pessoa a pescar Ela caminha Com as próprias pernas Então a minha mensagem É de esperança Para todos Vamos acreditar Sempre na vida Confiando sempre em Deus Como diz Em Deus e Mão na massa Mão na massa Pela estrada Pela estrada Eu queria agradecer Ao Padre Moacir Por ter dado Essa oportunidade E mais uma vez Reiterar Que a TV A semana O Jornal Semana Estão sempre à disposição Para a hora Que formos necessários Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Com você Edilson Ter conhecido também O nosso amigo Carrara E poder falar Com você Que está aí Na sua casa Acompanhando Mais essa entrevista Da semana Para mim Foi um privilégio Muito obrigado Muito obrigado Bom e assim Nós colocamos Um ponto final Infelizmente Nessa entrevista Marcando um novo encontro Para a semana que vem Um novo convidado Um abraço E até mais Se Deus quiser Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço